Olá pessoal, bom dia e uma ótima, uma excelente semana de Lida Campeira para todos nós nesta reta final do ano. Hoje, dia 25 de dezembro, o Giro do Boi gostaria de te desejar um feliz Natal, que o menino Jesus te cubra de bênçãos e façam com que a sua fazenda produza ainda mais alimento para toda a humanidade. Mas para produzir comida é preciso de conhecimento, é aí onde entra a nossa prestação diária de serviço e vamos aos destaques de hoje. Você sabia que os confinamentos brasileiros já respondem pela engorda de mais de 7 milhões de cabeças por ano no Brasil? E que a grande maioria destes animais é carne tipo exportação? Ou seja, além de ajudar a equilibrar o valor da rouba, garante bônus para o fazendeiro? Pois bem, pensando nisso, a nossa equipe de reportagem foi até uma das mais formidáveis estruturas de confinamento do nosso país para tentar entender o que de diferente eles têm feito por lá. Algo que possa ajudar outros projetos de terminação intensiva ou pecuaristas que queiram entrar no ramo. Ainda nem terminamos o ano de 2023 e eles já ultrapassaram a marca de 100 mil bois engordados de janeiro até agora. E esse pessoal tem muito a nos contar. Na reportagem de hoje, o assunto é a importância da boa recria, algo que se bem feito facilita e acelera muito o desempenho dos nossos animais em confinamento. Também vamos abordar vários outros conteúdos, por exemplo, o principal insumo do coxo no confinamento, a silagem. Um dos grandes especialistas no tema, o zootecnista Edson Poppe, vem para nos orientar sobre a escolha da forrageira, passando por correção e adubação das áreas que serão colhidas, o preparo, a encilagem, compactação, fechamento do silo até a sua abertura e o fornecimento do alimento para o gado sem desperdícios. E no primeiro episódio, quais são as melhores plantas para serem enciladas? E falando em gramínea, a professora Jana Inamarto Icelo também inicia uma série especial aqui no Giro do Boi, explicando por que o seu dinheiro é capim. Ainda as principais pesquisas em prol da pecuária nordestina feita pelos pesquisadores da Embrapa Semiárido. E não deixe de conferir uma receita à base de cortes bovinos práticos, rápidos e saborosíssimos. É uma parceria com a Swift. O Giro do Boi especial Teixe Natal começa agora. Começamos o Giro do Boi especial Teixe Natal. E vamos rever uma série, nesta semana, uma série de reportagens muito bacana que produzimos num dos mais modernos e eficientes projetos de confinamento do Brasil, o da Campanelle. Localizada na região de Barretos, a estrutura está fechando o ano com um número bem expressivo de animais que passaram por este local aqui, ó, mais de 100 mil cabeças. Na reportagem de hoje, o assunto é algo que, se bem feito, facilita e acelera muito o desempenho dos animais em confinamento. Uma boa recria. Confira. Um dos fatores mais importantes para o sucesso do boi confinado pode estar na recria e não na terminação. Aqui na Agropastorio Pascoal Campanelle, em Altair, São Paulo, um dos maiores confinamentos do Brasil, cerca de 40, 50% de toda a produção é recriada pela fazenda. O que não é recriado vem de parceiros e passa, pelo menos, por um processo adaptativo de, no mínimo, 10 dias, no que o pessoal chama aqui de spa, pasto bom, água fresca e comida à vontade. Eu diria que é um spa no sentido de quem vai lá para ficar confortável, receber uma massagem, né, mas não para perder peso, né, que eles também estão ganhando peso, né, então é basicamente por conta disso, porque o animal pode ter ficado 4 horas dentro do caminhão ou pode ter ficado 20 horas dentro de um caminhão. A gente está no Brasil, um país tropical, a gente está gravando agora, está um baita calor, obviamente que o animal tem uma resistência maior do que a gente, mas imagina ficar 20 horas dentro do caminhão debaixo de uma temperatura como essa. Então, o animal chega e isso não só afeta o comportamento dele, como o próprio sistema imune, né. Então, a gente quer que eles passem aqui por esse período aí mais confortável, um pasto, acesso à água de boa qualidade e acesso já à primeira dieta do confinamento, para eles já irem se habituando com isso e quando entrar no confinamento, a mudança ser muito menos radical do que ele foi tirado do pasto e entrar direto no confinamento. Então, na média, eles vão ficar aqui 10 dias, então tem boa que vai ficar 7 dias, tem boa que vai ficar 15, mas na média, eles vão ficar nesses pastos de recepção próximo de 10 dias e eles... e a gente não faz mais nada com eles, eles não tomam picada de injeção, eles não tomam vermífugo, eles estão aqui, recebem, reidratam, acostumam com o ambiente, aí depois desses 10 dias, eles vão ser processados, brincados e colocados no confinamento, ou seja, então a gente deu a chance para o boi se recuperar, a gente deu chance para o sistema imune dele estar pleno de novo, para ele responder as vacinas que a gente vai aplicar e com isso, obviamente, melhorar a performance. Temos uma fazenda de 5 hectares no oeste de São Paulo, perto de Aracatuba, Santo Antônio do Aracanguá. Lá a gente tem, até o ano passado, até esse verão, nós a gente tem dois sistemas de produção lá, o que a gente chama de recria e o que a gente chama de pré-confinamento. Então, a recria é a boiada que entra com... A gente, majoritariamente, coloca boi de um ano e meio, perto de 280 quilos ali, a gente não desce para a categoria do bezerro, por causa do giro nosso, a gente ia precisar muito mais tempo com o animal lá dentro, então a gente está nessa categoria mais ou menos de um ano e meio, dois anos, um boi de 280, 300 quilos. Ele entra no sistema de recria, então recria é pasto bom, com várias estratégias de suplementação ao longo do ano, desde um proteinado de alta inclusão na seca a um mineral aditivado na hora que eu tenho o melhor capim do ano. Então, a gente vai descendo os degraus. E a hora que ele chega próximo dos 360 quilos, ele sai dos 300, 280 para 360 quilos, ele entra num sistema que a gente chama de pré-confinamento. O pré-confinamento é um sistema de... Também é pasto, que a gente explora pra caramba a adição de ração. Então, a gente fornece uma ração para condicionar o animal para chegar no confinamento. Daí ele chega chegando, a gente traz o boi para cá com 420 quilos, mais ou menos. Então, o foco nosso é colocar uns 60 a 80 quilos na recria, mais uns 60 a 70 quilos no sistema de pré-confinamento e traz ele para o coxo, que depois a gente sai daqui com 570, 580 quilos. Então, é o sistema que a gente desenhou. E esse ano, qual que é o desafio desse sistema? Se explorar muita fazenda por carga na fazenda, por exemplo, eu vim de lá ontem, nós estamos praticamente com 5 acos por hectare nessa fazenda, numa suplementação. Daí você agride muito o pasto e você não difere pasto para a seca. Então, é aí onde entra o sequestro. Nós estamos construindo uma área significativa de sequestro. Então, a ideia é a gente explorar a fazenda. Então, a gente vai plantar, a gente só está com capins de alta exigência, mas de alta produção no verão, que são pânicos. Então, a gente está deixando um pouco a braquiária de lado, porque a braquiária é vantagem quando você olha o ano todo. Mas, para explorar as águas, a gente pode pôr capim que produz mais nas águas. E daí a gente pega esse gado e joga ele para o sequestro. Então, a gente vai explorar o máximo da fazenda nas águas e o máximo da fazenda na seca. Então, a gente tem as duas realidades. Esse ano, a nossa ideia, o nosso projeto de sequestro é para a hora que ele estabilizar com 15 mil cabeças sequestradas lá. É isso que a gente quer. A gente quer que o boi entre com o potencial dele, de expressar tudo aquilo que ele tem, saudável e atingindo o peso o quanto antes. Porque, para a gente, também, obviamente, ganho de peso é super importante. Mas, a gente também olha o negócio, não pontualmente por um lote, mas a gente olha todos os lotes que passam aqui durante 365 dias. Então, para a gente girar, também é super importante. Então, a gente quer que todo mundo, nesse giro, esteja sempre com o time completo, só com os titulares, para entregar o resultado que a gente quer. Bom, já que você pode conhecer um pouco mais sobre a importância da intensificação da recria, na sequência, os animais precisam ir para o coxo. É aí onde entra uma boa dieta em confinamento. E a silagem é um grande diferencial. No giro do boi de agora, vamos iniciar uma outra série que mostra o passo a passo de como se produz uma boa silagem. Quem estará conosco para nos ajudar é um grande especialista no tema. Usou o tecnista e mentor do Fazenda Nota 10, Edson Poppe. Nos próximos dias, ele nos orientará sobre a escolha da forrageira, passando por correção e adubação das áreas que serão colhidas, o preparo do local, a encilagem, compactação, fechamento do silo até a sua abertura e o fornecimento do alimento para o gado, sem desperdícios. E a gente começa explicando quais são as melhores plantas para serem enciladas. Mombassa? Capiaçu? Afinal, qual matéria verde é a ideal para a produção deste alimento e quais pontos precisam ser levados em consideração? Edson Poppe. Olá, amigos do Giro do Boi. Eu sou Edson Poppe, zootecnista. A minha vida toda foi trabalhando com silagem e, na maioria das vezes, de maneira prática nas fazendas e, numa linguagem do campo, uma linguagem para o produtor entender, uma linguagem básica, nós vamos tentar passar o beabá da silagem. Neste primeiro episódio, vamos falar da escolha das forrageiras. Você aí que está na fazenda e que está pensando, olha, a última seca não foi legal, eu tive animais perdendo peso. Algumas fazendas até perdendo animais e isso não pode acontecer mais. E aí vem a dúvida, o que eu vou plantar para poder encilar? Nós, aqui no Brasil, Brasil de tamanho continental, nós temos possibilidades múltiplas de forrageiras. Claro, a primeira seria sempre pensando no milho, mas não é todo lugar que você consegue produzir milho com viabilidade econômica. Então, eu diria assim, se você estiver em uma região onde você consiga produzir acima de 45 toneladas de milho por hectare, talvez ele seja a forrageira ideal. Porém, em locais de baixa altitude, locais muito quentes, locais arenosos, ele não vai bem. Aí você teria possibilidades do surgo, uma cultura com valor nutritivo muito bom e que pode também ser cultivada. Os capins, aí, Mombasa, Tanzânia. E ultimamente nós temos contado aí, os produtores têm trabalhado muito com o capiaçu. No decorrer dos episódios, nós vamos falar a maneira de como trabalhar com cada um. Mas então vocês vejam que, na verdade, não existe uma melhor forrageira. Existe sim uma de melhor valor nutritivo, mas a melhor forrageira é aquela que produz com viabilidade econômica dentro da sua propriedade. É isso que tem que se buscar com os técnicos da região para que se consiga produzir com um custo adequado. Este foi o primeiro episódio. Teremos outros. Espero vocês aí nos próximos dias. A seguir, o Giro do Boi abre espaço para uma região pecuária que poucos sabem, mas se bem tocada, gera muito emprego, renda e produção de carne e leite para muita gente. Eu falo do Nordeste. Conheça algumas das várias frentes de pesquisas, né, desenvolvidas pelos profissionais da Embrapa Semiárido em prol do produtor rural nordestino. E a nossa equipe, né, a equipe do Giro do Boi foi até a cidade de Petrolina, sede da unidade, para ver bem de perto o que tem sido feito para auxiliar o fazendeiro sertanejo. É depois do intervalo. Até já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho